Isso é muito maravilhoso O que é a câmera? Tira de longe não Sim, sim Agora tudo vai ficar menino Quanto é grande Quanto é grande Já que vai ver é grande Sendo 47, eu digo que é 42 Aí não dá certo É melhor com 47,50 do que com 47,41 né Eu quero imbedecerosa Querei confirmar o nome do teu irmão Leivas Adegui Leivas Adegui Leivas Adegui Leivas Adegui Está muito grande, não é? Sim. Sim, sim. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL